Olá! Seja bem-vindo ao Fazendo Notícias, o seu jornal mensal com todas as notícias do mundo nerd. Games, quadrinhos, cinema e televisão aqui no Fazendo Notícias. E na edição de hoje, referente ao mês de junho de 2023, vamos aprender que no fundo, bem lá no fundo, bilionários são boas pessoas. Vamos ouvir a história do homem que usou o chat de EPT para processar a avianca. E como Lorcan, o novo jogo da Disney, pode ser atrasado por causa de um processo. A nova TSR abre falência, mesmo antes de realmente sair. O Cadabra foi desbanido. Você sabia que ele era banido? Pois é. Novas regulamentações europeias vão obrigar fabricantes de smartphone a usarem baterias substituíveis. Começou a guerra civil no Japão, no sentido Marvel, não no sentido político. Calma. As cópias de luxo de Starfield não vão ter uma versão física. A polêmica da censura em Schoolgirls. E a CD Projekt Red desconfia que o público esteja chateado com ela. Esse episódio do Fazendo Notícias é um oferecimento de Mundo Funko. Como vocês sabem, o Mundo Funko é uma iniciativa das mesmas pessoas que criaram a Liga Médica, Liga Pokémon, Liga Yu-Gi-Oh! E funciona como um compilado de um agregador de lojas de Funko do Brasil inteiro. Se você quer comprar um Funko, você pode comprar no Mundo Funko e ter a garantia de que vai receber o Funko que você pediu em casa ou o seu dinheiro de volta. A cada R$100 em compra, você ganha um cupom para participar do sorteio mensal. E se você não usar o código promocional ELBA, você ganha o dobro de cupons, tendo assim o dobro de chances de ganhar. Então não se esqueça, quando fizer suas compras no Mundo Funko, use o código ELBA para ter o dobro de chances de ser sorteado. Vamos agora falar das notícias. A história parecia ser um desastre marítimo, mas quanto mais tempo passava, mais claramente era um prêmio Darwin. A manchete original foi Submarino Turístico... Perdão. A manchete original foi Submarino Desaparece em Alto Mar. Algumas poucas horas depois, virou Submarino Turístico Desaparece em Alto Mar. Pouquinho mais, virou Submarino Turístico que estava visitando o Titanic Desaparece em Alto Mar. E aí, à medida que a coisa foi avançando, foi ficando claro que, tecnicamente, o que sumiu não era um submarino. A empresa Ocean Gate, ela fazia passeios turísticos para o Titanic e já fez vários. Ela era uma das empresas mais baratas a fazer isso, cobrando 250 mil dólares por pessoa. Mas o dono da Ocean Gate, o senhor Stockton Rush, ele era um empreendedor de grande visão, sabe? Então, quando você pagava os 250 mil dólares para fazer essa viagem ao Titanic, você precisava assinar um termo no qual você reconhecia que o veículo que a Ocean Gate usa para fazer essas visitas ao Titanic não é reconhecido como um submarino por nenhum país do mundo, não é registrado como um submarino por nenhum país do mundo, não atende às normas de segurança e de navegação de nenhum país do mundo, e também que você reconhece que qualquer dano físico, psicológico ou moral causado em decorrência dessa viagem é responsabilidade inteiramente sua. Esse é o termo de consentimento que você tinha que assinar para entrar no submersível. Ele não é um submarino, ele é um submersível. O próprio Stockton Rush, ele também já deu, antes desse evento, ele também já deu entrevistas explicando que, abre aspas, normas de segurança são um desperdício de dinheiro, você poderia ignorar metade delas e o seu veículo continua sendo perfeitamente seguro, fecha aspas. O Stockton Rush também tinha muito orgulho do fato de que o seu submersível era construído inteiramente com peças que você pode comprar em qualquer loja de material de construção. Por exemplo, o apoio para você se segurar dentro dele era uma maçaneta de armário que ele comprou em uma loja de artigos de cama, mesa e banho. O controle do submersível é um controle FZ310 da Logitech. Isso é a parte menos ruim, porque de fato usam-se controles de videogame para você controlar equipamento militar, isso não é novidade. Controlar drones, controlar aviões, isso é uma coisa mais ou menos normal. Mas o cara usa... o casco do submersível não era de metal, era de fibra de carbono. A janela que eles usam para ver o Titanic, segundo o fabricante, ela resiste até uma pressão de 1500 metros abaixo do nível do mar. O problema é que o Titanic está a 4000 metros abaixo do nível do mar. Mas o Stockton Rush diz isso aí, né? Você pode ignorar metade da norma de segurança e está tudo certo ainda. E assim as pessoas entram em um... A galera fala cano de PVC. Tecnicamente não é um cano de PVC, porque é fibra de carbono, não é PVC? Mas é um tubo que tem uma janela que resiste 1500 metros de profundidade. E aí com esse tubo eles vão descer até 4000 metros para olhar o Titanic. O sistema de subida e descida é um botão de elevador. O submersível da Ocean Gate, ele não tem nenhuma forma de rastreador, não tem nenhuma forma de comunicador, não tem nenhuma forma de GPS. Eu sei que GPS não funciona debaixo d'água, mas submarinos de verdade, eles têm um sistema que é tipo GPS e funciona debaixo d'água. O que o Ocean Gate usa é um sinal de internet por satélite. E ele torce muito que... Às vezes ele para de funcionar, mas eles torcem que não. Teve um jornalista britânico que fez um documentário a respeito do Titanic em alguns anos atrás. Ele foi com a Ocean Gate e depois desse sumiço do submersível, ele comenta Nossa, é engraçado. Quando eu fui visitar o Titanic com a Ocean Gate, a gente perdeu o sinal de internet e aí o submersível ficou incomunicável por 5 horas. Por sorte, o navio conseguiu encontrar a gente depois. Ou seja, ficar sem comunicação para eles é normal. O sistema do submersível submergir e subir de volta da Ocean Gate é um só. Não tem backup, não tem sistema de redundância. Se falhar, falhou e morreu todo mundo. O submersível da Ocean Gate, ele não abre por dentro. É impossível de abrir por dentro. As pessoas entram no tubo de PVC, parafusam o tubo... Aí o navio vem por fora, parafusa o tubo de PVC e não tem como abrir aquela lata de sardinha por dentro. Alguém tem que ir de fora para abrir. Inclusive, o próprio submersível... Diferente do submarino que consegue navegar e tal, o submersível da Ocean Gate, ele é... Ele fica à mercê das correntes marítimas. Ele pode afundar ou ele pode subir. É só isso que ele faz. A ideia dele é que ele tem que ser levado de navio da costa até o alto mar. Aí o navio... As pessoas entram, parafusados, jogam o tubo de PVC na água. Alguém que está lá dentro aperta o botão, afunda. E aí aperta o botão, sobe de volta. O navio vai ver que ele subiu de volta e vai até lá, pega isso. O submersível é completamente incapaz de sustentar qualquer coisa. E por causa de tudo isso, estou bem tranquilo em tirar sarro de quem entrou nessa furada. Já ficou amplamente claro. Assim, já deu tempo suficiente desde que sumiram para saber que acabou o oxigênio e morreu todo mundo. Mas a teoria vigente agora é que simplesmente o vidro... Não só o vidro, mas o casco que aguentaria mil metros de pressão, surpreendentemente, não aguentou quatro mil metros. Então ele fez... Com todo mundo dentro. Os passageiros devem ter, considerando a pressão da água, quatro mil metros, é calculado que os passageiros foram completamente comprimidos como se fosse uma uva que alguém pisou em cima em aproximadamente um terço do tempo que demora para o seu cérebro perceber dor. Então eles nem sabem o que aconteceu. E aí o pessoal está aí falando... Ah, mas você está zoando essa galera que morreu no Ocean Gate porque eles são ricos. Não. Nós estamos zoando essa galera que morreu no Ocean Gate porque eles são burros. O maluco vai me pagar 250 mil dólares para entrar num tubo de prástico com a janela fina, que tem um botão de elevador para subir e descer, que você se apoia numa maçaneta de armário de cozinha para sentar, que não tem comunicador, rastreador ou nenhum sistema de segurança, após assinar um termo de consentimento no qual você as demite, sabe, você reconhece saber que nenhum país do mundo acha aquela banheira segura. E aí você morre? Sinto muito, cara. Não sou eu que vou chorar. Enquanto tem cinco bilionários morrendo no fundo do mar e a marinha americana e a marinha inglesa e a mídia estão chorando para que salvem os bilionários, os pobres, pobres bilionários, que pagaram 250 mil dólares para se matar no fundo do mar vendo Titanic, na exata mesma semana, uma capitã de navio alemã está sendo presa porque ela encontrou um bote salva-vidas com 50 imigrantes ilegais morrendo de fome e sede, boiando a deriva e ao invés de ignorar 50 imigrantes ilegais, ela os salvou. Ela trouxe para dentro do barco e levou para a Europa, porque o barco era europeu. Então, como ela salvou 50 pessoas, ela está sendo processada e provavelmente vai ser presa, porque dessas 50 pessoas eram imigrantes ilegais e nenhuma delas era rica. E aí você não pode salvar ricos, só pode... Para salvar os cinco bilionários, gastou uma grana ferrada. Foi uma mídia de si, foi um circo de mídia. O caramba, todo mundo procurando, helicóptero, satélite, escambal. Mas para salvar pobre refugiado imigrante ilegal, não. O que deixa claro que o problema não é ser pessoa perdida no mar, o problema é ter dinheiro. Então, assim, não é por ser rico que a gente está dando risada do pessoal que morreu no Ocean Gate. Eu estou até feliz, aí tem uma coisa boa. Aí tem uma coisa boa. Seria triste se tivesse morrido funcionário no Ocean Gate. Funcionário não morreu. Quem estava pilotando o submersível era o Stockton Rush, o chefe da parada, o inventor do submersível e o CEO da empresa. Então, pelo menos não foi alguém recebendo um salário miserável, que é obrigado a se arriscar para o patrão ganhar mais dinheiro, que morreu nessa história. Foi o próprio patrão que ganhou todo o dinheiro, que morreu. O resto eram os convidados. Correm na boca miúda que um dos passageiros, na verdade, nem queria estar lá, mas era um negócio que ele queria se aproximar do pai, o pai queria muito fazer essa viagem. Aí eu não sei. Resta o fato de que tem que ser especialmente... Tem que ser assim, uma classe especial de burrice para você entrar num tubo de prástico para visitar o Titanic sem nenhuma segurança. Mas, apesar de a gente estar tirando o sarro das pessoas que morreram assim porque elas são excepcionalmente burras, o fato delas serem estupidamente podres de rica não exatamente tira a graça da brincadeira. Não é esse o motivo para zombar, mas o fato disso não piora a situação nem um pouco. Só fica aí a prova para todos nós que o tamanho da sua conta bancária não correlaciona com a quantidade de inteligência que você tem. E falando em ser muito inteligente... Muito, muito inteligente, só que não... Nós temos o caso do advogado que processou a avianga. Até aí tudo bem, foi um caso muito simples. Um passageiro da avianga, ele foi maltratado, ele apanhou, estragaram o mala. Assim, um caso muito clássico de que a avianga não cumpriu as obrigações que tinha com o seu passageiro. E aí ele processou a empresa. Contratou então um advogado que tinha mais de 30 anos de experiência. E esse advogado, ele viu o caso e falou, nossa, esse caso é tão simples, tão fácil, tão causa-ganha, que eu vou tentar um negócio. E aí o advogado, olha só, entenda, essa é a parte crucial. Não é um estagiário de advocacia, não é um recém-formado pegando o primeiro caso. Isso foi um advogado com 30 anos de experiência. Ele entrou no chat GPT e pediu para o chat GPT escrever a sua petição. Não sei se petição é o termo correto. Ele pediu para o chat GPT escrever a defesa do seu cliente. Aí ele pegou essa defesa que o chat GPT escreveu e entregou para o juiz. O juiz analisou, o juiz passou para a parte, para os advogados da Avianca, e até aí tudo bem. Até que os advogados da Avianca voltam e falam. É claro que agora o site do New York Times decidiu travar aqui. Então não tem o nome exato, mas os advogados da Avianca falam. Olha, você disse que a sua defesa é baseada no caso de Fulano vs Cicrano. E a gente não conseguiu encontrar o caso de Fulano vs Cicrano. Inclusive, a sua defesa fala de Fulano vs Cicrano, Beltrano vs Fulano e Cicrano vs Caio. E nós não conseguimos encontrar nenhum desses casos na literatura jurídica. Aí o advogado fala, não, são casos reais. Eu perguntei para o chat GPT e ele confirmou que eram casos reais. O que aconteceu foi que ele pediu para o chat GPT escrever uma defesa para o seu cliente e o chat GPT escreveu uma defesa para o seu cliente. O chat GPT não se deu ao trabalho de fazer... Ele escreveu com linguajar jurídico, mas ele fez como se fosse para um roteiro de televisão. Ele escreveu num linguajar que é jurídico à primeira vista, mas ele não observa a legislação que existe realmente e as referências teóricas e bibliográficas que ele usou não existem. Quando o advogado que, de novo, 30 anos de experiência foi passar limpo, ao invés de ele usar o próprio tempo, o próprio conhecimento e os próprios livros para verificar se aquelas referências bibliográficas e jurídicas eram reais, ele só perguntou para o chat GPT. Essas referências são reais? E aí o chat GPT respondeu, sim, são. E aí o gênio místico do direito internacional pegou esse papel e entregou para o juiz, falando, está aqui a defesa do meu cliente. Bom, foi assim que o cliente perdeu uma causa ganha, um processo que era imperdível foi perdido. O advogado perdeu a sua carreira de 30 anos ao perder o registro do The Bar, o equivalente ao OAB americano, e aí a gente aprende que talvez o chat GPT não seja uma coisa tão perfeita assim, sabe? Não adianta você botar uma máquina para escrever o que você tinha que ter escrito e depois você reclamar que não gostou do resultado. Sinto muito. Ah, mas foi o chat GPT que fez errado. Amigo, o chat GPT é uma máquina, ele não faz errado nem faz certo. Um martelo não bate errado nem bate certo. Quem está batendo é quem segura o martelo. Você até pode usar o chat GPT para fazer um esqueleto do texto, fazer um primeiro rascunho, só que você precisa revisar tudo. O chat GPT, ele sabe colocar palavras em ordem para ficar bonito. Ele não é advogado, ele não é contador, ele não é analista. Não adianta você achar que existe um pensamento por trás das palavras escolhidas. É a criaturinha pensante. É a peça que fica entre a cadeira e o teclado, que tem que confirmar, verificar e auditar as informações que o chat GPT entrega. E falando em processos interessantes, Lorcan, hein? Ah, eu já falei no meu vídeo que Lorcan não realmente é da Disney. É da Ravensburger, que é uma empresa de board games grande, famosa e experiente. O problema é que a Ravensburger contratou o Ryan Miller como um dos chefões do Lorcan. E o Ryan Miller, ele era funcionário da Upper Deck, que é outra empresa de cartas, de card games. O problema é que agora a Upper Deck está processando a Ravensburger e pedindo que o juiz impeça o lançamento de Lorcan. Aparentemente, enquanto o Ryan Miller era funcionário da Upper Deck, ele trabalhou na criação de um jogo chamado Rush of Core. Ele não criou Rush of Core, ele era um dos funcionários da Upper Deck trabalhando nesse jogo. E o que a Upper Deck argumenta é que o Rush of Core é praticamente idêntico à Lorcan. E a acusação da Upper Deck é que o Ryan Miller, ele foi contratado pela Ravensburger para criar a Lorcan. E o Lorcan que ele criou, na verdade, é o Rush of Core, que a Upper Deck criou, só não lançou ainda. Mas ele trabalhou na criação desse jogo na outra empresa como funcionário, não como criador. E aí a Upper Deck tá... Pô, não, peraí, aí é sacanagem. A gente desenvolve o jogo, a gente cria equipe, treina equipe, capacita equipe, desenvolve o jogo, testa o jogo, aí vem outra empresa, contrata uma pessoa da equipe que sabe como o jogo funciona, e só porque eles têm mais dinheiro para fazer o jogo antes, vai lançar o jogo antes, e tá tudo bem? E aí a Ravensburger se recusou a comentar sobre essas acusações, a IGN, que foi de onde tirou essa notícia, entrou em contato com a Ravensburger para ter os comentários deles, e nada, não teve, eles não comentaram, não tem o que falar. E assim, sem comentários é por si só um baita de um comentário, né? Pode ser que a Ravensburger... Isso não quer dizer que a Lorcana vai ser atrasado. Pode ser que a Ravensburger simplesmente pague, vira para a Upper Deck e fala, beleza, quanto você quer pelos direitos de Rush of Core? Eu compro de você, eu tenho dinheiro infinito, eu tenho contato com a Disney e meu dinheiro não acaba. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que façam um acordo com a Upper Deck, que eles paguem parte do faturamento de Lorcana para eles? Pode ser? Pode ser que o juiz olhe e fale, não, esse Rush of Core é completamente diferente de Lorcana, não tem nada a ver, vocês estão sendo completamente frívolos. Isso não deve ser um processo. Pode ser. É uma possibilidade. Mas também pode ser que os caras peguem para brigar de verdade, e isso impacte o jogo por um desafio. É interessante acompanhar, especialmente quem é muito fã de Lorcana, é importante ficar em cima, e acompanhar como que se dá esse processo. Em processo inteligente, vocês sabiam que a TSR voltou a existir? É então. A TSR foi... A TSR era a empresa de Gary Gygax. Gary Gygax é o criador de Dungeons & Dragons. A TSR foi comprada pela Wizards of the Coast em 1997, e assim a Wizards of the Coast tornou-se dona de tudo que era da TSR, incluindo Dungeons & Dragons. O filho do Gary Gygax, que se não me falha a memória, chama Gary Gygax Jr., ele então cria uma nova empresa, e também chama ela de TSR. Olha essa. TSR é uma sigla, não é o nome de verdade da empresa. Eu não lembro o que é. As iniciais são as mesmas, é TSR de qualquer forma. Mas aí ele faz com um nome diferente do que aquele que a Wizards comprou em 1997, e só usa as mesmas iniciais TSR. E aí, beleza. Tá sendo, tá sendo espertinho. Tá sendo espertinho. É tipo, é... E pior que eu não sei o que são as, as, os... O que significam as iniciais, mas pouco importa. O cara foi espertinho, criou uma outra empresa de RPG, e também chamou de TSR. Até aí foi esperto. Aí a parte em que ele não foi esperto, foi que ele decidiu usar o mesmo logo que a TSR antiga. Aquela que a Wizards of the Coast comprou em 1997. Ah, mas a Wizards nem tá usando o logo, pô. É, exatamente. Eles compraram o logo em 1997 pra que eles tivessem o direito de impedir qualquer pessoa de usá-lo. Afinal de contas, a TSR era concorrente da Wizards of the Coast. Eles compraram pra enfiar debaixo do tapete, e nem existe mais esse TSR. É só Wizards agora. Aí quando o bonitão resolve usar o mesmo logo, ele tem um problema. Aí ele tem mais um probleminha, porque ele processou a Wizards of the Coast pra ele poder lançar um RPG Star Frontiers. Que era um... A versão mais curta do que correta é que Star Frontiers era um spin-off de D&D. Ok? Mas curta é que correta. Como é o Star Frontiers em si, não importa muito. E aí ele processa a Wizards pra poder lançar o seu Star Frontiers. Só que... Como dizer isso? O filho do Gary Gygax claramente é ANCAP. Porque primeiro ele achou que se a Wizards não tá usando o logo antigo, então ele pode usar. E aí, quando ele lança a sua versão de Star Frontiers, ele faz a campanha de financiamento coletivo pra lançar a sua versão de Star Frontiers, no qual ele é orgulhosamente racista e transfóbico. É assim, a ideia do Gary Gygax Jr. é fazer o RPG igual era antigamente. Então, é bastante pesado em questões raciais, bastante... Ah, não, você é da raça errada, você não pode ser dessa classe. E não pode porque não pode. Ah, você é mulher, você não pode ser dessa classe. Ah, não, os... Pra dar um exemplo, a própria Wizards fez. Não, pô, os macacos espaciais, eles gostam de ser escravos. Sim, eles são macacos. E eles gostam de ser escravos. É isso mesmo que eu tô fazendo. Então, tipo, ele tentava pegar... Ele tentava propositalmente pra criar hype pela toxicidade. Pelo vamos ser como as coisas eram dos anos 70, 80. Bastante racista, bastante machista, bastante transfóbico e com bastante orgulho disso. E aí ele se mete nesses dois processos com a Wizards. Um por causa do logo, o outro por causa do uso da marca Star Frontiers. E beleza, ele fez seu financiamento coletivo, ele conseguiu o que fez, né? O mercado se autorregula. No ano de 2023, a nova TSR faturou, segundo os documentos que ele apresenta no tribunal, no ano de 2023, a TSR faturou 621 dólares e 92 centavos. Olha só que coisa. Aparentemente, poucas pessoas estão interessadas em pagar por um RPG dos anos 80 que é particularmente e orgulhosamente racista, machista e transfóbica. Que coisa. Nem podia imaginar. Porque enquanto ele faturou, não é 621 mil, ele faturou 621 dólares e 92 centavos no ano de 2023. Enquanto isso, a conta do advogado, isso não é lucro, tá? Isso é faturamento bruto. Desse lucro, desse faturamento bruto de 621 dólares, ele ainda tem que pagar o advogado que está processando a Wizards, que até agora, no ano de 2023, já custou 384.941 dólares e 99 centavos. Vocês sabem que eu sou ruim de matemática, eu sempre falo que matemática é difícil, mas eu tenho a impressão de que se ele fatura 620 e tem que pagar 380 mil, ele vai ter prejuízo. Mas eu posso estar errado. De qualquer forma, a nova TSR, então, entrou com um processo de falência. Ele não tem dinheiro para pagar seus credores, ele não tem dinheiro para sustentar a empresa, ele não tem dinheiro para cumprir as suas obrigações ou entregar os RPGs vendidos aos clientes. a nova TSR morreu, morreu de racismo. Basicamente isso. Ele fez tanta força em ser racismo, transfóbico, machista e cacete, que os processos engoliram ele. E... Que triste, viu? Nossa! Triste pra caramba! Eu, sarcástico? Não! Não sei por que vocês acham isso. Na real, eu fico felizão de ver que o cara tentou fazer um RPG promovendo machismo e racismo e conseguiu 620 dólares. Sei lá, quanto é que o livro seja 40 dólares? Finge que é 50. Vai ficar um número redondo. E aí ele vendeu pra, é isso, 12 pessoas? Eu posso aceitar que existam 12 pessoas racistas e machistas no mundo. Tipo, seria melhor que não tivesse, mas eu fico feliz em pensar que são só 12. Cadabra foi finalmente desbanido. Você não sabia que cadabra era banido? Então, eu não sei se vocês conhecem Yuri Geller. Ele era um... um... um mágico famoso. Desculpa, não é mágico. Ele tem poderes psíquicos. E ele era famoso nos anos 90. Comecei nos anos 90 porque ele conseguia entortar uma colher com a mente. Aí aparece o Cadabra segurando uma colher e mostrando seus poderes psíquicos entortando ela com a mente. Yuri Geller em japonês se pronuncia Yurigerá. E o Cadabra em japonês se chama Yungerá. Yungerá Yurigerá. E Yungerá dobra uma colher com o poder da mente e a marca registrada de Yurigerá é dobrar uma colher com o poder da mente. Então, Yuri Geller ele processa a Pokémon Company por uso da sua marca. E assim, você até pode dizer não, mas qualquer mágico sabe esse truque de entortar a colher. É, em 2023 qualquer mágico sabe, mas no começo da década de 90 quem inventou isso foi Yuri Geller. Foi dele que veio isso. E ele registrou. Essa era a marca registrada dele que ele alega que a Pokémon Company infringiu. E a Pokémon... Talvez eu não vou falar da Pokémon Company porque eu não sei da Pokémon Company. A Nintendo é uma cagona no que se diz respeito a tribunais. Eles são todos nervosinhos para processar os outros mas quando eles são um processo se borra de medo. E aí por isso o Cadabra estava meio fora de circulação. Durante todos esses anos o processo aconteceu em 2000 e desde 2000 não tem mais carta do Cadabra e foi confirmado pelo Masamitsu Hidaka um dos diretores de animação de Pokémon foi confirmado que é por causa desse processo que Cadabra parou de aparecer nos desenhos parou de aparecer nas cartas então ou o Abra evoluiu direto para a Lacazan ou a Lacazan era Pokémon básico tirou o Cadabra das cartas e mesmo nos jogos de Pokémon o Cadabra nunca teve nenhum parece que até em Pokémon Diamante Pérola de 2005 você não conseguia trocar o Cadabra você tinha que evoluir ele para a Lacazan para daí trocar então a Nintendo de fato ficou quietinha estava rolando processo finge que não existe esconde esse Cadabra aí dá sumiço nele em 2020 assim o Yuri Guerra já está mais velhinho ele não é mais exatamente o lance de dobrar a colher não é mais uma marca registrada assim que só ele faz já é um truque mais comum ele também já não está mais com idade de sair por aí viajando o mundo inteiro indo em palco entortando colher e aí em 2020 ele largou mão ele abdicou do processo deixa quieto aí a Nintendo deu um tempinho para ter certeza que está tudo certo e agora em 2023 o Cadabra voltará a ser lançado ele foi lançado na coleção foi lançado na caraca perdi o nome da coleção aqui Pokémon Card 151 no Japão no dia 16 de junho e vai ser lançado aqui no ocidente mais para frente nesse ano seja bem vindo de volta Cadabra é uma pena que seus pais não brigam por você mais uma briga judicial e essa é boa hein vocês sabem que o iPhone 15 vai ter entrada USB-C nossa o Elma acredita nisso não, não, não não tem o que acreditar isso já virou uma determinação do da União Europeia ou o iPhone 15 tem uma porta USB ou ele não vai ser vendido na Europa aí é com a Apple e a mais nova mais novo decreto da União Europeia é que todo smartphone até no ano de 2027 todo smartphone vai ser obrigado a ter uma bateria substituível hoje em dia os smartphones tem a bateria deles é colada selada fechada lacrada confinada e pra você trocar a bateria assim vou falar da Samsung que é o que eu acompanho mais de perto as baterias dos smartphones da Samsung são feitas pra que se você tentar trocar ela ela rasgue estrague e pegue fogo se você ela é colada e soldada e presa nas posições exatas que se você não tiver o equipamento específico que a Samsung fez pra isso você vai danificar a bateria no processo de substituir e quando eu digo você não necessariamente é você assistindo isso pode ser um técnico pessoa que não tenha um maquinário adequado e a Apple faz o mesmo não vou falar da Motorola da LG de outras empresas de celular mas a Samsung e Apple já estão bastante notórias se assistir vídeo de desmontagem dos celulares você vê que eles dificultam bastante a substituição da bateria e a bateria é o componente que estraga no celular se você não derrubar o celular se você não der porrada se você não quebrar a tela o que morre sozinho em sei lá menos de 10 anos é a bateria a tela pode ficar amarelada pode ser que o toque não funcione tão bem assim mas a bateria morre sozinha toda a bateria do mundo eventualmente estraga sozinha e aí agora essa estragou sua bateria ela é impossível ser substituída você precisa comprar um celular novo assim eu a Apple Samsung lucro e a União Europeia disse que não está errado isso se alguém está disposto a ficar com o mesmo celular por 10 anos e não quer trocar e não está preocupado com a tela não está preocupado com a qualidade com o RAM com o processamento a pessoa deveria poder fazer isso e a pessoa deveria poder trocar a própria bateria aí tem um ponto negativo nisso que é fazer uma bateria facilmente removível vai ocupar mais espaço do que a bateria soldada no lugar mas também não é dizer que é tão menos espaço assim sabe a GoPro ela é pequena o suficiente ela tem uma bateria substituível não é dizer que baterias pequenas ou eletrônicos pequenos não tem uma bateria substituível pode ser que tenha uma bateria exclusiva que só funciona naquilo mas o plano da União Europeia o grande plano da União Europeia porque sim essa legislação não é só para smartphone a data final para smartphone é 2027 mas o plano da União Europeia é que até 2030 não existam mais pilhas na Europa e não exista mais bateria não reciclável como eles vão fazer isso? exatamente assim o cara está agora em 2023 avisando empresa de celulares escuta em 2027 vai ser proibido a venda de celulares com baterias não removíveis você tem 4 anos mas como eu vou fazer uma bateria removível de celular? se vira maluco você tem 4 anos para isso problema teu você tem duas opções ou você você tem 3 opções na verdade não são duas são duas você tem duas opções ou você dá um jeito de fazer baterias removíveis ou você para de vender na Europa e aí toda aquela galerinha que fala não porque se tiver regulamentação muito pesada a empresa vai sair do país e vai para outro quero ver eu quero ver se as empresas de celular vão abandonar a Europa quero só você acha que isso vai acontecer? você acha que que a Apple vai fazer? não pô vender iPhone na Europa é uma perda de tempo não vale o investimento a Europa quer bateria removível não vou mais vender nada para a Europa deixa eles sem iPhone você acha que existe o menor risco de isso acontecer? não vai né? talvez o iPhone fique um milímetro mais grosso talvez a Apple desenvolva uma forma de fazer uma bateria removível sem engrossar o iPhone eles têm 4 anos para isso eles que lutem começa no Japão a guerra civil da Marvel é razoavelmente comum no Japão autores de mangá usarem pseudônimos seja porque eles querem esconder sua identidade seja porque eles querem esconder seu gênero seja por qualquer motivo e o governo japonês quer tornar isso ilegal eles querem criar um cadastro no qual todos os autores de mangá precisam registrar a sua real identidade alguns autores de mangá eles são contra isso dizendo por exemplo ora essa se eu sou uma mulher que escrevo shonen eu vou sofrer represálias eu vou sofrer preconceito a autora de Full Metal Alchemist durante muitos anos usou um pseudônimo masculino justamente para evitar sofrer assédio por ser uma mulher escrevendo shonen do outro lado existem alguns autores que acham que isso é uma boa ideia e que ao tornar porque dizem eles que os autores de um mangá terem pseudônimos facilita a evasão de imposto e fraude de identidade afinal de contas se ninguém sabe vamos dar um exemplo One que é o autor de One Piece se ninguém sabe quem é o One ele pode aparecer em dois eventos ao mesmo tempo e nenhum dos dois ser o real autor de One Piece se ninguém sabe quem é o One ele pode ser um cara que só não reporta o dinheiro que está ganhando com os mangás de One Piece e com os animes de One Piece One Piece One Piece One Piece desculpa caraca One Punch Man One é o autor de One Punch Man One Piece é Ishiro Oda desculpa desculpa volta aí delete o comentário aí eu vi que já teve uns 30 malucos comentando nossa esse é o é One Punch Man não One Piece One é o autor de One Punch Man já que ele tem esse pseudônimo ele poderia não reportar o que ele está ganhando com o anime de One Punch Man e não recolhe os impostos em cima disso e aí está essa discussão de se o negócio o governo quer botar a lista quer fazer esse registro obrigatório alguns autores acham a coisa boa outros autores acham a coisa ruim eu imagino que a maioria dos autores que usem um pseudônimo vai achar ruim visto que eles usam um pseudônimo eles tem um motivo para isso mas o paralelo com a guerra civil da Marvel é próximo demais da realidade pessoalmente assim eu não me importo da minha parte eu não sou japonês eu não estou no Japão eu não acompanho o mangá eu não leio é que nem se você falar que estão criando aí um sei lá uma coisa que eu absolutamente não importe uma nova marca de bola de futebol eu não jogo não acompanho não sei não tenho opinião a respeito a princípio a princípio eu acho razoável que uma pessoa que trabalhe tenha o seu nome sua identidade real assim nos no CNPJ do Fazendo Nerdice está o meu nome de batismo nos contratos que eu assino para o Fazendo Nerdice está o meu nome de batismo é o Baramalho é o apelido e aí eu uso aqui quando em geral eu estou usando meu apelido mas na hora de assinar contrato eu uso meu nome minha identidade meu número de RPG meu número de CPF e eu acho isso razoável mas ao mesmo tempo eu já falei mais de uma vez aqui no canal que eu escondo muito mal e porcamente o meu nome mas pela zoeira mas porque é engraçadinho porque tem uma galera que quer descobrir qual é eu não vou sofrer nada se meu nome aparecesse então talvez eu tivesse uma opinião mais forte se eu precisasse de verdade esconder meu nome na real eu só não me importo e eu acho que seria mais ofensível fingir que me importo do que eu só admitir isso a Bethesda anuncia que as versões premium de Starfield não terão um disco Starfield é o novo jogo da Bethesda anos e anos de preparação saiu um trailer de gameplay de 40 minutos nesse mês e parece muito legal se ele tivesse saído 10 anos atrás seria revolucionário hoje em dia é mais um FPS misturado com RPG que se passa no espaço mas ele está bonito está interessante e aí a Bethesda anunciou que vai ter a versão digital que você baixa pela internet vai ter a versão padrão que você compra e vem um disco na caixa e aí vão ter as versões premium e a versão constelação e essas versões mais trabalhadas elas são mais caras e vem com caixa de aço com miniatura com patch pra colocar na roupa com um monte de coisa sabe o que não vem nas edições premium? o jogo pois é o disco do jogo ele só vem na edição física mais barata que tem se você pegar alguma das edições de colecionador o disco não está incluso vai ser só o código pra você fazer o download do jogo seja no computador no videogame no que quer que seja e isso é mais notícia porque a manchete original dessa notícia é que não ia existir versão física do Starfield literalmente no mesmo dia que eu fui gravar fazendo notícias a Bethesda se pronunciou falando não, não, não a versão standard vai ter disco só as versões premium que não tem disco e assim faz quase faz sentido quase faz sentido é muito mais caro do que parece pra uma empresa lançar um jogo físico quando ela lança o jogo em mídia digital o dinheiro é 100% dela quando ela lança em mídia física é 70% 70% é dela 30% é pra distribuidora que vai distribuir o jogo o problema é que a Bethesda a distribuidora do Starfield é a Microsoft que é a dona da Bethesda então é 70% pra mim e 30% pra mim também deve ter alguma discussão aí interna de orçamento dentro dos departamentos que fez com que eles decidissem botar o jogo como como só digital só que ao mesmo tempo eles já estão gastando mó grana eu espero meu Deus do céu Bethesda porque a última vez que a Bethesda prometeu que eles iam lançar um monte de coisa legal na edição de colecionador foi com o Fallout 76 que eles prometeram que ia ter uma mochila uma maneira de algodão grosso chegou na hora era uma mochila de nylon fino que se você olhasse feio pra ela ela rasgava então eu espero que eles tenham aprendido com isso e tenham investido dinheiro nos nos brindezinhos que vem na edição premium porque a lógica eu penso é pô eles já vão fazer uma caixa de uma caixa de metal já vão fazer um pendrive maneiro com o jogo dentro já vão fazer um patch maneiro pra colocar na roupa já vão colocar as 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 skins skin da edição premium quanto mais custaria botar um CD lá dentro 5 centavos só que aí agora literalmente agora gravando isso falando isso me ocorreu é claro eles podem fazer tudo que nem a bunda fazer a a caixa de aço mais mais fina do que uma lata de alumínio e de material mais vagabundo podem fazer o patch um adesivo podem fazer as skins que nem o rabo deles e e falar isso aí mano 5 centavos ia dar a maior diferença no gasto cancela de qualquer forma eu sigo falando se você compra em pré-venda você está sendo otário o jogo vai sair vai estar disponível pra todo mundo fica tranquilo estamos falando da Bethesda mesmo que se diga não mas quem compra na pré-venda ganha um boneco mó maneiro do personagem perdão por isso quem compra em pré-venda ganha um boneco mó maneiro do personagem eu quero esse boneco mesmo que isso seja verdade a última vez que eles prometeram isso o boneco era uma merda então aguenta aí espera olha e decide não seja otário não compre na pré-venda a galera dos cool girls está recebendo um pouquinho de hate na internet sobre mudanças de design que estão sendo chamadas de censura eu vou usar mais uma vez aquela tecnologia de dar uma explicação mais curta do que correta ok a explicação mais curta do que correta é que o criador original de school girls se mostrou um tremendo babaca assediador provocador abusador pessoa assim ó gente de bem sabe de forma que todo mundo que trabalhava com school girls se demitiu tipo deixa porque é o seguinte o cara fazia merda aí se alguém ia reclamar ele respondia foda-se o jogo é meu eu sou o criador eu sou o dono pouco me importa se você se você acha que eu trabalho mal pouco me importa se você acha que eu tô assediando o funcionário achou ruim vai embora o jogo é meu e aí toda a equipe foi embora de fato e ele descobriu que não adianta você ser o dono da empresa assim se você precisa de 10 pessoas pra empresa funcionar não adianta ser o dono se você não tem mais 9 pessoas e aí ele meio que se viu obrigado entre aspas de novo mais curto do que correto se viu obrigado a vender o jogo pra galera que trabalhava com ele antes e aí a galera que trabalhava com ele antes foi tocando o jogo e aí o tempo passa tá ligado school girls desde 2012 o tempo passou foi crescendo foi desenvolvendo mas o ator o atual dono que não é o criador não é o mesmo babaca o atual dono ele comentou que ele tá insatisfeito com a quantidade de imagética nazista e sexualização indevida do jogo o que eu quero dizer com isso não eu não quero dizer nada o que ele quer dizer com isso por exemplo a filha é uma personagem de school girls e ela é uma criança e ela não parece uma criança não apenas ela não parece uma criança como ela se porta e se veste e se exibe de forma que se a maioria das pessoas que joga soubesse que ela era uma criança acharia esquisito e aí o atual dono do jogo fala eu acho isso esquisito também ou então tem o grupo dos dos vilões do jogo os black egrets que são uma são um exército assim claramente inspirado nos nazistas e eles se vestem com as mesmas cores e usam a mesma banana vermelha no braço e ao invés do símbolo ser uma suástica é um guarda-chuva e aí ele fala não assim a ideia sempre foi que os black egrets tivessem um jeitão de nazista porque eles são os malvados e tal mas mas tá demais tá ligado tá glorificando é tanta imagem dos black egrets sendo fodões com aqueles aqueles uniformes militares de corte armani com a bandeira vermelha que ele falou dá pra dar uma dá pra dar uma diminuída porque a galera tá começando sei lá querer fazer cosplay de nazista e falar que é do meu jogo então vamos afastar aí ele propõe fazer duas coisas dar uma desnazificada nos black egrets eles ainda vão ser os vilões eles ainda vão ser malvados eles ainda vão ser um exército só vão parecer menos nazistas pra parar com isso da galera tá fazendo cosplay de nazista aí quando vai tomar paulada na rua fala não pô é schoolgirls e dá uma baixada no nível de sexualização de crianças no jogo e falando assim até parece razoável eu suponho eu acho que todo mundo é a favor que tenha menos nazista e menos pedófilo no mundo eu espero que essa não seja uma postura estranha e só que isso tá causando um bafafá nas comunidades primeiro porque tem meia dúzia de idiota no mundo que acha que é ruim ter menos nazista e menos pedófilo mas esses eu quero mais que se lasse a sua opinião não importa e a parte que eu acho interessante é que schoolgirls é um jogo de 12 anos atrás né existe aí uma discussão sobre a posse do jogo e o direito do jogo do jogo ser meu eu comprei a pessoa que comprou os schoolgirls sim eu tenho os schoolgirls tem alguns anos mas não é esse o ponto alguém que comprou os schoolgirls há x anos e agora o jogo vai ser alterado é que nem se eu pegasse por exemplo um cartucho de metal slug e aí o cara porque metal slug é a mesma coisa os vilões de metal slug são nazistas só troca a swastika por 2x e são nazistas nazistas com alienígenas mas se eu pegasse meu jogo de 20 anos atrás e o cara mudasse o jogo porque agora ele tá achando meio ruim acha que tá abusando do nazismo se pegasse um jogo do sonic e dissesse não pô o maior zoado do sonic ser azul ele tinha que ser verde não é a mudança em si não é se a mudança é uma coisa boa ou não é o conceito de pegar um jogo que as pessoas já possuem faz 12 anos e mudá-lo porque olha nos jogos antigos jogos de 30 anos atrás isso era impossível não tem como o cara fazer uma mudança nos jogos de mega drive que tão aqui comigo mas co-girls é um jogo digital ele consegue e ele vai fazer isso então não é a mudança em si que é o problema é parar e pensar cara é meio merda isso né que o criador o dono do jogo pode simplesmente dizer pô imagina se eu assisti Project Red e dissesse pô mó errado o Geralt lutar com espada ele tinha que lutar com um 3 oitão tinha que botar dois 3 oitão no Geralt e eu acho que isso ia deixar o jogo melhor mesmo que deixasse o jogo melhor vai ter gente que comprou o jogo porque achava espadas maneiras porque comprou porque queria porque gostava então apesar de ser legal o conceito de ter menos nazismo e menos pedofilia no mundo não seria melhor meio que lançar um Skuggles 2 se fosse o caso sabe em vez de pegar o jogo que já existe que já tem que a galera já comprou que a galera já tem no seu computador e forçosamente mudar eu acho que é uma sensação como se alguém pegasse as minhas camisetas pretas e trocasse por camisetas marrons eu gosto de camiseta marrom também não é que eu não usaria por causa disso mas mas são minhas tá ligado? quem disse que você pode vir aqui mexer nelas? é uma situação é uma situação no qual ainda que eu goste da mudança eu não acho legal que ela esteja sendo feita ela abre um precedente fazer isso mostra que mais ou menos nenhum jogo digital bom a gente já sabe que nenhum jogo digital tá seguro os criadores os donos do jogo eles podem mudar o jogo digital como eles quiserem quando eles quiserem mas é uma merda ver isso de fato acontecendo e vou encerrar meu Deus do céu esse jornal tá longo com CD Projekt Red a CD Projekt Red anunciou o lançamento da expansão de Cyberpunk 2077 a Phantom Liberty e olha só se você quiser comprar em pré-venda já pode viu porque se tem um jogo que todo mundo ficou muito feliz de comprar em pré-venda foi Cyberpunk 2077 pra Playstation 4 esse não tem 100% das pessoas lembra que quando o Cyberpunk 2077 foi anunciado era o Play 3 que tava rolando aí as pessoas foram lá e compraram na pré-venda pro Play 4 e todas as pessoas ficaram muito felizes com o que elas compraram todas elas quem comprou pra Xbox One quem comprou pra computador também ficou feliz não existe nenhuma polêmica a respeito de comprar Cyberpunk 2077 na pré-venda não, não, não o jogo cumpriu exatamente o que ele prometeu pode confiar lançou na data que ele falou que ia lançar ele não atrasou um ano quase não mas é isso aí e aí agora a CD Projekt Red o desenvolvedor o chefe do jogo eu perdi o Michael Pletka Gliuski não é nem Michael mas ele é polonês eu não sei pronunciar essa letra eu presumo que seja Michael ele explica que ele ele sente ele tem a impressão de que a CD Projekt Red meio que perdeu pontos com uma base consumidora e ele acha que talvez a empresa devesse fazer alguma coisa para recuperar a boa fé dos consumidores é tipo ele fala que antes do lançamento de Cyberpunk tudo era muito melhor tudo era muito tinha pressão tinha a correria tinha o trampo de fazer o jogo mas nada disso se comparava ao tanto de paulada na cabeça metafórica que ele levou após o jogo ser lançado é como se as pessoas estivessem decepcionadas estranho né e aí ele fala que agora que está lançando o Phantom Liberty ele quer muito ele quer muito mostrar para os consumidores para o público que eles podem confiar na CD Projekt Red aí ele explica que quando ele entrou na CD Projekt Red a empresa inteira tinha 120 funcionários hoje ela tem mais de 1200 a equipe dele ele é chefe direto de mais de 100 pessoas então ele entende que com esse crescimento e é só por causa desse crescimento as pessoas começam a gostar menos da empresa sei lá vai ver que as pessoas gostam de ter raiva de empresa grande mesmo quando ela não faz nada de errado e aí por algum motivo ele sente que a galera não está confiando em comprar Phantom Liberty na pré-venda vai entender é um mistério e aí ele se questiona se talvez a empresa devia fazer alguma coisa para tentar sei lá melhorar a qualidade dos jogos não, não, não calma ninguém falou nada de melhorar a qualidade dos jogos fazer alguma coisa para que as pessoas voltem a confiar na gente e voltem a comprar nossos jogos na pré-venda então se você está com dó do Michael e você gosta de ser feito de trouxa Phantom Liberty cara está aí na pré-venda para quem quiser comprar pode comprar aí confia não é porque o jogo não é porque o jogo base atrasou quase um ano mas teve Covid cara eles teoricamente passaram mais de 10 anos fazendo esse jogo não era para Covid foi só no último ano se você acha e também tem o tanto de coisa que eles prometeram que ia rolar e não rolou, né então se você acha que tudo bem isso aí você pega na verdade aí sim isso dobrar a torcer Cyberpunk 2077 está muito legal hoje aliás ainda não faz tudo que o jogo prometeu que ia fazer mas está muito legal hoje é um jogo perfeitamente justo e honesto mas também estou bem feliz que eu paguei 70 reais nele e não 300 acho que 120 não lembro eu peguei com um desconto considerável e eu estou bem feliz que eu não comprei do lançamento se você está com vontade de passar raiva está aí Phantom Liberty pode comprar da pré-venda divirta-se e boa sorte se você gostou do jornal dá o seu joinha se não gostou dá o seu desjoinha se tem dúvidas comentários concorda discorda tem uma coisa importante fazendo é disso se não tem uma equipe jornalística o link para todas as notícias estão na descrição do vídeo é daí que eu tirei elas se você quer discordar da minha opinião beleza aí a gente discute mas se você vai falar não mas Elba isso não é verdade isso que você falou está errado você vai falar com a com a IGN com o Omelette com o jovem né com a sua eixa com a com a as pessoas de quem eu peguei as notícias ok eu só eu não escrevo elas eu só acumulo e repasso aqui todos os links das origens estão na descrição e se você quer ajudar o fazendo a edição a continuar crescendo tem um link para apoia-se na descrição através do qual você financia todas as maluquices que eu faço aqui espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau olá lendo rapidão os comentários aqui do último fazendo notícias o Renning disse que deixar o texto da manchete em branco para a notícia da greve dos escritores foi uma ideia de mestre essa eu tenho que dar o crédito 100% para o Chinchila eu nem falei nada para ele ele só botou e brilhou o Jeff Perito disse que adora a minha camisa do fazendo notícias e eu também gosto bastante dela eu praticamente gosto do fato que ela já está mais gasta do que parece o suvaco está gasto agora está gasto não dá para sair com ela na rua mas para gravar está ótima e o Noma de 775 disse que o maior erro da galera foi largar o TF2 para jogar Overwatch TF2 sempre eterno em nossos versos é eu também vou dizer que eu gosto muito mais de Overwatch de TF2 do que de Overwatch o tanto o Grim Arkan quanto Arthur Lamonier Moura agradeceram a homenagem a Rita Lee e o Christian Kotrick disse essa notícia da convenção de gente tóxica me lembrou a convenção de serial de Sandman sim eu absolutamente concordo com isso o Rafael SMXD fala dos seriados que ele estava vendo que sofreram com a greve dos roteiristas eu espero que Lost tenha sofrido com a greve dos roteiristas porque aquele final não pode ser de Deus e o Gabriel e o Silver pediu um review de Red Dead Redemption 2 mas eu já fiz esse vídeo então esse é o tempo que temos por hoje espero que tenham se divertido até a próxima tchau tchau